Música Fazemos um culto de maneira simples, fora das paredes do tempo, quem chega já se sente em casa. Somos um movimento que se move nas praças levando a Jesus. A nossa alegria é o amor e o nosso combustível é o Espírito Santo. Ele nos faz ir até os confins da terra para restaurar vidas e famílias destruídas. Uma igreja que se move, feita por pessoas que não se ausentam dos seus erros, mas que amam o próximo o suficiente para curar as suas feridas. À medida que o tempo passa, estamos fazendo histórias que ficam e edificam. Um grupo jovem e forte, sem barreiras, sem fronteiras, conectando uns aos outros e todos a Deus. Isso é Curando Espíritos. Música Oh morte onde estás, o rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, Pra sempre adorado é, pra sempre adorado é, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é. Pra sempre adorado é, pra sempre adorado é, pra sempre adorado é, pra sempre adorado é, pra sempre adorado é. Você não é esse vagabundo, você não é esse maconheiro Você não é esse filho da terra, você é filho de Deus do céu Não há nada igual Não há nada melhor a que se comparar A esperança vir é o desejo do meu coração Seguimos inundados por tua glória, Senhor Vamos salvar, vamos salvar E Isaías está dizendo agora Que o Israel, os seus brasileiros, criaram a reputação de Jesus E a reputação de Jesus era que ele era um homem ferido A reputação cria nas nossas vidas rótulos Me leva junto a ti, para a boca secreta Ele quer estar, vem pra te adorar Envolve-me, Senhor Envolve-me, Senhor Envolve-me, Senhor Me leva, Deus Me leva junto a ti, vai Sobrenatural essa presença de Deus, sabe E a gente queria convidar vocês no próximo mês, na próxima data Para estar todos os presentes aqui, para sentir a mesma presença que nós sentimos A glória desceu, o Senhor se fez presente E nós vimos o Senhor operar nas vidas E eu convido você também para vir, que vai ser maravilhoso, vai ser surpreendente De novo Bom, o culto foi maravilhoso, superou as minhas expectativas Eu já, meu filho, Paulo César, faz parte da organização E ele já havia me falado que no culto passado duas almas aceitaram Jesus E isso foi... O que nós sentimos aqui Eu falo por mim que eu não sabia que ia ser desse jeito, que ia ser dessa maneira Me surpreendeu E eu espero vir mais vezes O meu coração se encher de muita alegria Porque nos dias de hoje é muito difícil a gente ver um jovem levantar as mãos Até dentro da igreja mesmo Pela pecaminosidade do mundo E hoje presenciar esse culto maravilhoso Que com a presença dessa jovem que aceitou Jesus Nós ficamos muito felizes E eu quero convidar todos que estiverem me vendo neste momento Que venham, participem do culto na praça A palavra do Senhor diz que nós precisamos semear a boa semente da palavra do Senhor Então venham Trabalhem junto conosco nesse projeto E Deus tem se feito presente Isso é maravilhoso Eu agradeço em nome de Deus Porque dele, porém, eu não sou nada para ele A ele agora 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 Mãe da glória, Mãe da glória